Será que você realmente precisa de faculdade pra ficar rico? E pensando nos seus filhos, e se você não tiver condições de pagar uma faculdade pra eles? Você vai se sentir culpado? Hoje eu quero te mostrar os dois lados dessa moeda, e dizer pra você o que eu penso sobre esse assunto. Será que faculdade realmente vale a pena? Fala, dinheirudo! Bona e moeda conta! Cada vez mais pessoas questionam o valor de se fazer uma faculdade. Também puderam, né? Tem gente que se formou e não conseguiu nenhum trabalho na área, ou não consegue trabalho em lugar nenhum. E pra aqueles que conseguem trabalhar na área, o salário é bem baixo. Nessas condições, ter pago uma faculdade parece ter sido o pior investimento do mundo, né? Do outro lado, tem gente que ganha uma baita de uma grana sem nunca ter feito um vestibular sequer. E aí fica a pergunta, né? Será que vale mesmo a pena investir tanto tempo e dinheiro em uma faculdade? Você acha que curso superior é essencial pra você conseguir trabalho? Eu já quero saber agora a sua opinião, então senta o dedo nos comentários e também no like. O meu objetivo nesse vídeo é ajudar você a ver novos horizontes e seguir um caminho que seja mais compatível com a sua realidade de vida, e também os seus esforços. Então vamos analisar os prós e os contras de fazer uma faculdade. E vamos começar com o lado bom de ter um diploma na sua parede. Em alguns casos é simplesmente obrigatório você fazer faculdade. Por exemplo, se você quiser atuar como médico, dentista, veterinário, advogado, professor, engenheiro... Você vai ter que fazer faculdade. E além disso, você ainda tem que se associar a um conselho que rege algumas regras em cada uma dessas profissões. E tem mais! Você vai ter que continuar se especializando mesmo depois de se formar. Em alguns casos, por toda a vida. Tem outras situações onde a faculdade não é obrigatória, mas ela pode abrir portas. Fazer faculdade vale mais só por um diploma na parede? Perguntei isso a um especialista. A faculdade não devia ser encarada como um pedaço de papel na parede. A faculdade é o começo da sua carreira profissional, então o que você vai fazer com isso é que importa. A faculdade é o começo da vida profissional, é quando as portas começam a se abrir. Portas que muitas vezes a gente não vê. Por exemplo, tem empresas que levam em consideração a formação da pessoa na hora da promoção. Daqui a pouco eu vou te falar o que eu acho disso. Ah, e no final desse vídeo eu vou te mostrar outros sobre como ser promovido, se isso interessa pra você. Em algumas empresas, uma pessoa que não fez faculdade vai sair perdendo se for disputar a promoção com alguém que fez faculdade. E se as duas tiverem feito o curso superior, provavelmente quem tem uma formação mais relacionada com a função vai sair ganhando. Além disso, durante um curso de faculdade, dá pra conhecer bem as áreas envolvidas e enxergar possíveis especializações que você pode fazer depois. E ali no meio de um monte de aleatoriedades inúteis, sabe? Integral, derivada, velocidade e colisão das partículas... É justamente isso que pode chamar a sua atenção pra um assunto que você sequer julgava que existia. Eu vejo outras duas vantagens sobre fazer faculdade também. A organização dos estudos, trazida a você pelo professor, como também a rotina de estudos, motiva bem mais a gente estudar com outras pessoas, né? E por que não competir com as notas do coleguinha também? Então, meu amigo, cursar uma faculdade tem os seus benefícios. Só que também tem os contras de você fazer um curso superior. Saca só essa matéria aqui do final de 2019, dobra o número de pessoas com faculdade, sem emprego ou em um trabalho precário. O engenheiro de produção disse assim pra Folha, até agora o meu curso de ensino superior não serviu pra nada. A gente pensa que se capacitou, realizou um sonho, e que o próximo passo vai ser conseguir um bom emprego. Mas esse passo pra mim ainda não aconteceu. Ele terminou o curso em 2018, e um ano depois ainda estava desempregado. Ainda nesse nosso exemplo, ele precisou aceitar exercer uma função menos qualificada pra não ficar sem trabalhar. Essa outra reportagem aqui mostrou que no primeiro trimestre de 2020, 40% dos jovens entre 22 e 25 anos com o ensino superior não tinham emprego qualificado. Eram chamados sobre-educados, que tem uma qualificação maior do que a função exige. E a pandemia fez a situação piorar, por conta da quantidade de empresas fechando as portas. Pra muita gente, ter um curso superior no currículo não tá adiantando muito ajudar o emprego nessa crise, não. E que lição isso traz pra gente? Que um curso superior pode não trazer o retorno e a segurança que você espera, sobretudo nos tempos atuais. Isso porque o sistema de ensino, na maioria dos casos, é totalmente ultrapassado. Eu já vi professores de empreendedorismo que nunca empreenderam. Professores de cursos de administração que nunca administraram uma empresa. E pra mim é muito fácil identificar esses professores, porque eu empreendo desde os meus 17 anos de idade, são 21 anos de luta já. Mas é verdade também que não dá pra generalizar, né? Tem professores que se adaptaram bem às novas necessidades do mercado de trabalho. Existem escolas com atividades práticas e individualizadas. Mas, no geral, o que a gente vê, meu amigo, é uma grande quantidade de teorias sem prática e muitas vezes sem utilidade nenhuma. Como a gente se prepara pra esse mundo que a gente nem sabe ainda bem qual vai ser? Afinal, quais são os empregos do futuro? Detetive de dados? Psicólogo de robôs? A verdade é que eu não tenho essa resposta. Não sei dizer quais são os empregos do futuro e eu acho que talvez ninguém ainda tenha essa resposta. Do mesmo jeito que 10, 12 anos atrás a gente não sabia que iam existir youtubers, motoristas de Uber, desenvolvedores de aplicativo, jogadores de League of Legends, a gente também não tem como dizer quais serão os empregos do futuro. 65% das crianças que estão no ensino médio hoje vão trabalhar em um emprego que ainda não existe. E a prova disso é que um item de primeira necessidade, que é a educação financeira, você tá tendo acesso aqui no YouTube, né? Na faculdade você nem chegou perto disso, eu garanto. Coisa que todo mundo precisa, mas que quase nenhuma escola ensina. Em compensação, todo mundo foi obrigado a saber pra que servem as mitocôndrias, senão você não ia passar de ano. Quer dizer, saber nada, eu mesmo não sei, eu já esqueci, eu decorei e esqueci na semana seguinte. Diz aí, pra que servem as mitocôndrias, escreve aqui nos comentários. Mas essa é muito fácil mesmo, faça outra mais difícil. Não vale gugar aí. Bom, eu sabia isso, era com maçãs. Já que a gente tá falando sobre os CONTRAS de fazer faculdade, eu vou ainda mais longe, eu te digo que UMA faculdade pode até te PREJUDICAR. O problema é quando a faculdade, um curso superior, só te obriga a se encaixar dentro de um padrão, sabe? E te ensina somente a obedecer regra. É por isso que chamam de formar, né? Você ficar dentro de uma forma. E se você tiver o desejo um dia de empreender, isso pode até te atrapalhar. Até porque quem vai montar o negócio tem que pensar de uma maneira mais disruptiva, né? Você precisa enxergar soluções onde todo mundo tá vendo só problema. E ter coragem de fazer, de pôr a mão na massa e assumir os riscos que poucos têm. E se você tem esse desejo dentro de você, uma faculdade pode simplesmente cortar as suas asas. É triste, mas é verdade. Então, meu amigo, se você não tem certeza se faculdade realmente é o caminho, será que vale mesmo a pena fazer curso superior? Eu já te conto o que eu penso sobre isso. Só um recado antes pra você que ainda tá sofrendo com o seu banco ou corretora de valores. Quer uma dica quente, um banco digital pra você usar no dia a dia, com taxa zero de mensalidade? E também num único aplicativo, possibilitando que você invista na bolsa de valores, compre ações, fundos imobiliários, com valores tão baixos ou até menores que cem reais? Então, vem no link do primeiro comentário, num pé de tempo, abre a sua conta gratuitamente no nosso parceiro modalmais, que eu duvido que você não vai gostar. Mas antes, tem outra pergunta pra gente pensar, será que estudar não adianta nada? Muito pelo contrário, meu amigo, seria até hipocrisia da minha parte, com pós-graduação nas costas, recomendar isso pra você. Seu filho de 14 anos chega pra você e fala, pai, eu não vou fazer faculdade. Ué, por que não vai? Bill Gates não terminou a faculdade, Steve Jobs não terminou a faculdade, Mark Zuckerberg não terminou a faculdade, por que eu vou terminar a faculdade? Porque não vai nem fazer. Nessa hora você tem que chamar teu filho num canto e dizer filho, vem aqui com papai. De fato, Mark Zuckerberg não terminou a faculdade, inventou junto com o brasileiro uma coisa estupenda, que é o Facebook. Ele não terminou, ele largou. Mas sabe o que que ele largou? A faculdade ele largou? Aí você tem que falar bem alto no ouvido dele, Harvard! Ele largou Harvard, que é a melhor universidade do mundo. Um ano em Harvard, equivale a 30 numa unisquina qualquer. Independente de faculdade, meu amigo, você tem que estudar, e muito. Você não sabe o tanto que eu tenho que estudar pra estar bem informado e levar esses conteúdos de educação financeira pra você. Cada vídeo é um aprendizado. E eu tenho também a oportunidade de repensar muitas crenças que eu tinha a cada vídeo que a gente faz. Mas eu já tinha a minha empresa antes de ir pra faculdade. Ela não foi o divisor de águas pra eu poder empreender, não. E olha só que coisa, meu amigo, a minha formação universitária é engenharia da computação. E pergunta pra ver se eu lembro como é que faz Programmer. Só que isso não quer dizer que eu não posso buscar conhecimento em outras áreas. Você precisa entender que faculdade não é a única forma de estudar que existe. Faculdade não tem o monopólio do conhecimento. Existem ótimos profissionais nas áreas de Marketing, Design e Desenvolvimento de Sistemas, por exemplo, que são formados em áreas completamente diferentes. E alguns nem tem formação universitária. Mas eles fazem cursos livres, um atrás do outro, pra desenvolver competências em uma nova área. Alguns desses cursos são gratuitos, e alguns outros custam menos de mil reais e já preparam um profissional pra conseguir um trabalho. Aliás, já tem muitas empresas dessas áreas que não exigem mais um diploma na hora de contratar. O que vai importar pra elas é o tanto que você é bom no serviço. E também as suas competências pessoais, né, meu amigo? Suas soft skills. Pra ficar bom em certas áreas, meu amigo, cursos livres e experiência, né, hora bunda que eu chamo, são tudo o que você precisa. E eu acho o máximo essa quebra de paradigma. A capacidade das pessoas está sendo julgada mais pelos resultados que elas conseguem entregar. Até porque diploma não garante nada, garante que a pessoa estudou e passou na prova, basicamente. Agora na prática, na hora dos resultados, é outra coisa. E olha que interessante, tem gente que aprende a trabalhar com a ajuda desses cursos livres e logo consegue uma oportunidade no mercado de trabalho. E depois de algum tempo, a pessoa vê o tanto que gosta daquela área e resolve só depois fazer uma faculdade. E assim o diploma vira mais pra sacramentar, pra chancelar o conhecimento daquela pessoa. E desse jeito, a pessoa gasta bem menos tempo pra começar a ganhar dinheiro. No caso dos jovens, eles podem se tornar financeiramente independentes dos pais em menos tempo. E se a pessoa não gostar da área de atuação, pelo menos ela não gastou tanto tempo e dinheiro na vida, né não? Mas se a pessoa curtir, aí sim ela passa pra fazer uma faculdade e conhecer melhor a área de uma forma mais profunda. E aqui tem uma coisa legal pra você entender. Ter um emprego não é a única forma de trabalhar. Em vez de ser empregado, por que não ter a sua própria empresa? Quem fala muito sobre isso é o Robert Kiyosaki, no livro Pai Rico, Pai Pobre. Tem gente que escolhe abrir uma empresa e resolve ser o único funcionário, no quadro de funcionário bom, que dá pra ser o funcionário do mês. E nesse caso, ter espírito empreendedor e muita disposição de estudar, pode valer muito mais a pena do que fazer faculdade. Mas pra você que fica até o final dos vídeos aqui no canal, tenha minha opinião sobre o assunto. E essas reflexões aqui eu tenho certeza que vão valer a sua inscrição aqui no nosso canal, com o sininho ativado ainda, pra você aprender mais com novos vídeos toda semana. Quer ver? E aí, será que vale a pena ou não fazer faculdade? Eu vou te devolver com outra pergunta. Aliás, duas. Como que você pretende buscar conhecimento e manter uma rotina de estudos, se você não fizer faculdade? Porque tem muita gente por aí falando que não vale a pena a faculdade, mas fica no sofá o dia inteiro. Conhecimento não vem por osmose não, meu amigo. Do outro lado, tem pessoas que dizem sem pestanejar que vale sim a pena fazer faculdade, simplesmente porque o símbolo de sucesso, até bem pouco tempo atrás, era ter o título de doutor. Muita gente tá acostumada a ouvir desde sempre que é preciso fazer faculdade pra ser alguém na vida. E até conseguir um bom emprego. E às vezes são os pais que querem ter orgulho de ver o filho formado, por causa do status educacional ou de meta de vida. Imagina como é gratificante dar aos filhos o estudo que eles não puderam ter. Imagina se o meu filho vira pra mim e fala que quer ser youtuber. A pessoa se acostuma tanto com aquele pensamento que é essencial fazer faculdade, que acaba nem se questionando se isso é verdade mesmo. Então, se você tá pensando em fazer faculdade, você tem que ter um bom motivo pra isso. Você quer ter uma profissão que exige um curso superior, então beleza, vai fundo, mas tem que olhar o mercado que você escolheu, ele paga bem. Então, eu acho que o maior problema é você arrumar um emprego, né? Eu, por exemplo, eu fiz... Você tem um trabalho. Você tem um trabalho. Eu fiz, por exemplo, faculdade de veterinária na INB, Marambi. Você é veterinário? Eu sou biólogo, cara. Eu tenho nada a ver com bosta. Então, vai trabalhar de biólogo. Não, então... Você não tem, não existe esse emprego. E eu sou mais velho que você. Exatamente. Aí, na minha época, eu lembro que eu tinha que fazer... Ou eu tinha que dar aula, porque, por margem de biologia, você tem um cascaio, você ia dar aula de biologia. Certo. E eu falei, isso eu não vou fazer nunca na minha vida, porque é uma coisa que eu não quero fazer. Eu não quero ser professor. Quero fazer pesquisa. Você queria trabalhar no mar? É, eu queria fazer... Mas tem um monte de lugar que tem. Hoje em dia, cara. Hoje em dia tem. Eu fiz estágio no Oceanográfico da USP e tal. Você tem que dar um trabalho. Mas o meu chefe, meu, que era um cara mais top de eu mexer com camarão do Brasil, um dia a gente foi embora. Na hora que eu peguei o meu carro dele, eu falei, não quero mais mexer com isso. O carro do tio era podre. Podre. Eu falei, mano, se o nego quer o fúdido, está nessa draga... Eu vou cair fora. É, pô, mas você desanima. Porque tem um monte de profissão desvalorizada por aí, com um milhão de profissionais disputando a tapa. E mesmo assim, meu amigo, considera também a possibilidade de você empreender na sua área de formação. Isso pra você não ficar só dependendo de alguém te contratar. E assim você vai ter mais chances de se dar bem. E se você tem uma ideia boa na sua mente, você acha que seria interessante empreender, não vai pensar que você tem que cursar administração, por exemplo, né? Pra você conseguir administrar o seu negócio. Começa a desenvolver a sua ideia e vai estudando ali no que for preciso, né? Na medida que as necessidades forem surgindo. Então, meu amigo, considera tudo o que eu falei pra você evitar a frustração, né? Depois de você ter investido tanto tempo e dinheiro num curso superior. Onde eu estaria se eu não tivesse escolhido uma coisa que a minha alma ama? Teria sido uma infeliz num escritório, ou numa fábrica, ou numa empresa? Eu tenho certeza, desculpa se eu falo com tanta pretensão, mas eu tenho certeza que entre vocês há muitos que nesse momento estão se questionando. Eu escolhi certo? Eu estou realmente indo pro caminho que a natureza me reservou, que Deus me reservou, que eu me reservei? Eu acho que vocês deveriam fazer essa pergunta com muita profundidade. E responder com muita honestidade. E caso a resposta seja não, não escolhi ainda, não é o que eu quero, tenham coragem de mudar, tenham coragem de ir pra direção que for, com aventura, com espírito de aventura, sem saber o que vai acontecer, não importa. Mas agora eu quero saber o que você acha disso tudo. Você acha que dá certo deixar de fazer faculdade e aprender a trabalhar com a ajuda de livros, de cursos livres? Você tem alguma experiência pra compartilhar aqui com a gente? Então já conta aqui pra gente nos comentários. E se você gostou do vídeo, compartilha aí nos seus grupos. Não esquece o seu like e se inscrever aqui no canal, que eu falei pra você que valia a pena. E aquele vídeo que eu te falei de como ser promovido, tá aqui do lado, esperando pra você. Eu te vejo do lado de lá, tá bom? Valeu, tudo de bom. Tchau!